Olá a todos vocês, ligados na página da Liga Nacional de Futsal, estamos hoje falando aqui de Pato Branco, Paraná, hoje recebendo o ala Danilo Baron no Bate-Papo com o Ídolo, esse quadro bem bacana da Liga Nacional, então estamos adentrando agora na pausa para a Copa do Mundo e vamos conversar hoje com o ala Danilo Baron do Pato Futsal, então a gente vai conversar aqui rapidamente quando o pessoal vai entrando na live, vai aquecendo, aí pessoal, Danilo seja bem-vindo. Obrigado, obrigado pela oportunidade, obrigado a Liga por estar fazendo esse quadro aí com uma pessoa de cada time, é bom para todo mundo conhecer um pouco mais o atleta, conhecer um pouco mais das estruturas e conhecer um pouco mais o nosso futsal. Com certeza, então vamos aguardando o pessoal, já temos algumas pessoas aí entrando, sempre pedindo que o pessoal participe, vá participando, vá mandando as suas mensagens que a gente vai acompanhando aqui na página e também fazendo as perguntas devidamente. Lembrando, o Pato Futsal agora está apenas no Campeonato Paranaense, temos agora a pausa da Liga para a Copa do Mundo e estamos aí indo para o Campeonato Paranaense, ontem tivemos jogo contra o Cascavel aqui em Pato Branco, vitória para o 2x0, então vou pedir para o Danilo comentar um pouco o jogo de ontem, Danilo. Bom, no primeiro tempo acho que domina o total nosso, do jogo, perdemos muitas chances, muitas oportunidades e acabou virando 0x0 o jogo. depois no segundo tempo voltamos um pouco desatento, a equipe do Cascavel teve oportunidades claras ali de marcar 2x3 gols, não concretizaram o gol e depois nós estabilizamos um pouco mais do jogo e conseguimos fazer 2x0 ali para terminar em vitória para nós, né? E salientar também a partida que fez o Hulk, né? A partida que fez o Hulk, ele fez três defesas ali no segundo tempo cruciais, né? E a partida do Thiago também, que é o segundo jogo que ele está jogando e já está se adaptando ao grupo, à cidade, ao ritmo de jogo daqui, ritmo de treino e já fez seu gol aí. Então, parabéns aos dois. Bacana, e a gente provisoriamente reassumiu a liderança, né? Hoje tem o jogo entre o Copa Gril e o Marreco, né? Se tiver empate a gente continua livre e se tiver algum vencedor no jogo, um dos dois eles pegam a liderança, né? A gente continua invicto no campeonato, mas a liderança ainda está em perigo, digamos assim. Acho que agora já dá para a gente começar com as perguntas relacionadas diretamente ao Danilo, nosso convidado de hoje. Danilo, quem acompanha o Pato Futsal sabe que a gente tem o nosso canal no YouTube, o Pato TV, onde a gente já faz alguns estilos de entrevistas, conversas, né? Então a gente já sabe algumas coisas, mas agora a gente vai com o público nacional, né? Se utilizando a página da Liga Nacional de Futsal. Então, conta pra nós, Danilo, onde você começou a jogar futsal, futebol, né? Quando que você descobriu que o futsal ia ser realmente o seu trabalho, enfim, a sua vida? Bom, comecei jogando futsal na portuguesa de esportes, né? Onde jogava o Denner, né? Que na época era meu ídolo, né? E sempre me espelhei nele, depois vim saber jogar com o pessoal do futsal e saber que vários jogaram jogaram com ele, né? No colégio, depois mais pra frente, né? Então comecei na portuguesa, depois suí pra GM, que era um público tradicional de São Paulo. Onde jogou o André Covino, o Falcão, o Deniz, todos... Só os pessoal. Tá tranquilo aí. Tem muito esse pessoalzinho aí que quase não tem história no futsal. Mas eu era muito pequeno, né? Na época, só acompanhava eles no profissional, né? E era muito bacana. Aí depois fui pra Eurisport, que era um clube de um empresário, né? Ele procurava formar os jogadores pra exportar pra Europa, né? Saíram de lá Thiago Mota, o próprio Thiago, o goleiro do Sorocaba, jogou a vida inteira no Eurisport. Foi de lá que eu conheço ele, conheci ele desde os 10 anos e o tenho como referência, né? Também uns caras sensacionais aí do nosso futsal. E jogaram... O Fabiano Sade jogou nesse clube, né? Ricardinho. E a Eurisport tinha uma parceria com o Nacional, que é o Nacional da Barra Funda lá, né? Também clube tradicional de São Paulo, que revelou muitos jogadores. Inclusive o Deco, eu acho, né? Do Barcelona lá, né? Sim, a Sônia do Fluminense, Barcelona. E aí eu comecei a jogar campo aí. Jogava salão na Eurisport, campo... E era uma grande estrutura. Tinha nutricionista, médico... Já na época era uma equipe grande, né? Já era, já dava toda a estrutura e pagava uma ajuda mensal, né? Para os atletas com 10 anos de idade. Onde já se viu isso, né? Nossa Senhora. É investimento mesmo, né? Na base, né? Sim, e formou muitos jogadores, né? Formaram muitos jogadores. Aí depois voltei para a Portuguesa, fui para o Clube Atlético Ipiranga, que é um clube particular de São Paulo, mais tradicional no futsal, que do Fininho, o Choco, inclusive, jogaram lá também, né? Tiveram uma passagem por lá. Depois fui para o Espéria jogar a primeira divisão com o meu treinador do colégio, que eu jogava no Colégio Objetivo, e já treinava campo no Palmeiras nessa época. Então, eu deixei o futsal um pouquinho de lado e fui... Até pela oportunidade, né? Fui jogar o campo no Palmeiras. E aí fui para o Corinthians, no salão, e jogava campo no Palmeiras. E aí era uma rivalidade tremenda, né? Imagina. Era meio que uma saia justa, né? Mas na minha época ali tinha uns atletas que jogavam na GM, salão, e campo no Palmeiras. Então, os caras não gostavam muito, mas aceitavam, né? Até porque o meu treinador do campo também era treinador de futsal. Então, eles meio que aceitavam. E aí, depois dessa época aí, eu já estava pendendo um pouco mais para o futsal, né? Eu acho que sempre gostei, né? De futsal, era um ambiente um pouco mais familiar, acho que as coisas dependiam mais de mim do que o futebol de campo. O futebol de campo era muito longe, tinha algumas questões de empresário, esse tipo de coisa. Mas aí, pô, eu não ganhava nem um almoço, eles me davam direito lá. Então, aí eu... Era sofrido mesmo. Fiquei meio desiludido com o futebol de campo e fui para o futebol de salão, que eu sempre me adaptei melhor. E aí, fui para a hebraica na categoria juvenil, fiquei dois anos, fiquei três anos na hebraica. Depois fui para o Vanespa, que é um clube já extinto também, né? Extinto, sim. Mas que até poucos anos tinha a franquia da Liga, por ser um dos primeiros times, né? A jogar a Liga. E, infelizmente, hoje não tem mais, né? E depois fui para o Rio de Janeiro, para o Macaé. Depois do Macaé fui para a Espanha, voltei, joguei Série Prata na Espanha, depois voltei e fui para São José dos Campos, que foi a minha primeira passagem lá. Aí fui para o Corinthians, fiquei quatro anos. Nesse período do Corinthians, fiquei por três anos na seleção brasileira, sendo convocado constantemente. Depois do Corinthians, voltei ao São José, mais um ano. Aí fui para o Cairate na minha primeira passagem, lá no Cazaquistão. Voltei e fui para Guarapuava. Fui para a Crona. Foi o título em Guarapuava, né? Fomos campeões da Série Ouro, então, tribo-tricampeonato do Guarapuava, no caso, né? O primeiro campeonato da minha parte. Fui para a Crona, fiquei mais um ano. Depois voltei ao Cazaquistão, fiquei mais um ano. E vim ao Pato. Estamos no segundo ano de Pato. Estamos no Pato agora. Vamos entrando agora, então, nas perguntas que o pessoal mandou, né? Foi postado na página da Liga, há alguns dias, já, a matéria que seria feita hoje a live. E as pessoas já enviaram algumas perguntas com antecedência. Nós vamos começar com essas perguntas. E depois a gente vai para algumas perguntas que estão sendo enviadas nesse momento aqui na live. O que você vai fazer quando parar de jogar, Lindo Barão? Isso daí é uma pergunta lá de casa, né? Vai ver se é a participação da minha irmã, da minha mãe, né? Sempre estão acompanhando. Mesmo de longe, se fazem presente, né? Bom, cara, isso daí é uma coisa que eu tenho pensado esses últimos anos. O que fazer depois de jogar, né? Já passei dos 30, né? E dizem que quando passa dos 30, os anos passam mais rápido, né? Então, eu estou pensando muito, assim, em fazer, em voltar a estudar, né? Em que campo eu vou querer atuar? Se eu vou fazer uma educação física, eu vou continuar no esporte? Se eu... Como eu... Vira técnico, enfim, para o meio, né? Porque é algo comum, assim. É, eu já estou 27 anos, 28 no esporte, né? Então, se é alguma coisa que eu sei fazer, eu acho que é isso. Com certeza, você tem que aproveitar esse conhecimento, né? Deve ser alguma coisa que eu sei fazer. Mas eu tenho vontade também de partir para outros lados, né? Eu fiz dois anos de faculdade de publicidade e propaganda. Eu gosto muito dessa área de comunicação. Tenho pensado em algumas coisas aí mais para frente. Mas, por enquanto, eu acho que eu vou só cumprir meu papel de atleta. E enquanto eu estiver feliz, eu penso em jogar futsal enquanto eu estiver feliz, né? Com certeza. Tem uma frase que fala que se você não estiver feliz, não vale a pena. Não. Então, enquanto eu estiver feliz, enquanto eu estiver realizado fazendo o que eu estou fazendo, eu vou fazer com prazer e até quando eu tiver saúde para fazer também. Bacana. Até você tocou num ponto interessante, né? Você falou já há 27, 28 anos de carreira. E até tem uma pergunta que fala sobre isso, né? Passagem por times nacionais, internacionais, seleção brasileira. Então, o que mais os seus fãs podem esperar do Danilo Barão, né? Ainda? Quanto tempo você pretende jogar ainda, né? Sim, então, isso é uma questão que eu estava falando ontem, indo em casa, né? Falei, o que eu posso fazer para continuar me motivando, né? O que vai me motivar a continuar disputando os jogos, títulos, né? A melhorar dentro do dia a dia. E eu venho me questionando, né? Tentando me policiar sobre isso. E como eu disse antes, né? Quando eu não estiver mais feliz, aí acabou, né? Não tem mais porquê, né? Eu acho que eu tenho que buscar a minha felicidade, assim, né? Você tentar realizar meus objetivos como atleta, né? Tentar elevar no máximo o nome que eu puder do clube que eu estou representando ou que eu estiver representando, no caso. O esporte te dá muitas oportunidades de conhecer muita gente, de passar por várias cidades, por vários lugares, assim como já passei. E sempre, a maioria deles, deixei a porta aberta, né? E fiz grandes amigos. É bem recebido onde vai, né? A gente percebe isso nos jogos, né? Quando a gente vai, quando as pessoas vêm jogar aqui, né? Essa amizade entre vocês, atletas, você não tem algum time que sempre conhece alguém, né? Sim, sim. É isso que fica do futsalto, a gente fala, né? O futsalto te proporciona isso. Então, eu procuro tentar me entrosar mais com o pessoal do time, conhecer mais, tentar ajudar quem está precisando e assim, acho que é meu ganho, sabe? No dia a dia e é o jeito que eu posso me motivar. Bacana. Aqui é a pergunta de um torcedor aqui do Pato. Então, qual a sensação de jogar no maior do Sudoeste? Começou! 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 O fanatismo, né? A afilhaçada. O fanatismo. Cara, é muito legal. Claro que você levando para um lado saudável, né? Dessa rivalidade é muito legal, né? É isso que tem que ficar sempre, né? Sim, o lado saudável, né? As coisas tristes, vamos tentar esquecer, como já aconteceu lá, aconteceu aqui também, coisas tristes. Então, tenta mais, às vezes, diminuir e deixar, você falou, nas afilhaçadas mesmo, né? Que eu fiquei bacana. Que fique primeiro os grandes jogos que nós estamos fazendo, né? Que fique primeiro o crescimento que as equipes estão tendo, né? Por exemplo, em 2014, eu estava no Guarapava, nós somos campeões. Em 2015, eles não estavam em uma grande equipe e não conseguimos sustentar. Hoje, eles estão em outra realidade. Isso não é o que a gente quer para o futsal. A gente quer que os times continuem competindo, continuem se estruturando e dando mais estrutura para os atletas, né? Com certeza. E respondendo a pergunta, bom, até o final do ano, até o final desse campeonato paranaense, nós somos os maiores, eu não tenho o que falar. Nós temos o troféu, né? O título de campeão, nós somos atuais campeões. Então, é lutar, melhorar para continuar sendo o campeão, para defender o título. Bacana. Seguindo esse contexto, o pessoal já entrando no contexto do clássico, né? Da rivalidade. Como você já estava, quando você já conhecia um pouco dessa rivalidade, o pessoal pediu aqui, ou você descobriu quando chegou aqui, como é intenso essa rivalidade, né? Essa competição entre as duas cidades, os times e também as cidades. Então, eu percebi mais quando eu cheguei aqui, né? Quando eu cheguei aqui, o pessoal falou, está pronto para os três campeonatos? Eu falei, três campeonatos? Mas a gente só tem Liga e Paranaense. Ele falou, não, mas tem o clássico contra o Mahé. Eu falei, ah, tá, já entendi, agora eu entendi bem. Mas quando eu estava no Guarapuava, o Pátio não estava tão presente, né? Não estava numa história nacional ainda, né? E o Mahé já tinha aquele, a torcida, né? Já tinha aquela pressão lá dentro do seu ginásio, né? Dentro da cidade. E, felizmente, conseguimos ser campeão, né? Pelo Guarapuava lá. Mas fiquei sabendo realmente da rivalidade aqui, né? E a rivalidade não é só dentro de quadra, é de tudo, né? Ela vai para a cidade, né? Ela transborda. Bacana. Indo um pouco para o internacional. Quais competições disputou fora do país e quais os títulos conquistados? Bom, falando do país, eu disputei a Liga Espanhola, né? Da Série Prata, pelo Esbaza Bilbo, na época. Fomos até os playoffs de acesso à Série Ouro lá, mas não conseguimos subir. Pelo Karate, eu disputei Copa Emanco, que eu fui campeão por duas vezes, né? Fui campeão da Liga duas vezes, campeão da Copa duas vezes, pelo Karate. E na UEFA, paramos na semifinal. É, paramos na semifinal, perdemos para o Dinamo. Os quatro melhores na UEFA, né? E na outra passagem pelo Karate, eu não cheguei a disputar a Final Four, né? Que é semifinal e final. E pela seleção, fui campeão da Copa América na Argentina. E fui campeão de um torneio na China também. Bacana. Até aproveitando, tem uma pergunta sobre quando você jogou no Karate. Qual que era a maior dificuldade? Se era a comunicação ou qual que era a maior dificuldade? Eu acho que a maior dificuldade, sempre que você vai para fora do país, é entender a cultura do país que você está, né? Entender o jeito deles, né? A cultura deles, como eles levam as coisas. Porque você não vai bater de frente com a cultura. Você vai ter que aceitar isso, né? Você tem que entender e aceitar. Quanto à língua, a gente tinha um tradutor, né? Para as reuniões, né? Para palestras, esse tipo de coisa, junto ao presidente ou diretores, né? O treinador, no caso, era brasileiro e tinha muitos atletas brasileiros, então não tinha muita dificuldade para isso, né? A dificuldade era mais ir no shopping, ou restaurante, loja, né? Aí era o famoso Google Tradutor, né? Que resolviu o caso. Mas a gente vai aprendendo a se virar, né? Com certeza. É uma experiência muito bacana, né? Bacana, bacana. Bem diferente, né? Bacana. Legal. Outra pergunta aqui é, da edição atual da Liga de 2018, qual foi o jogo mais marcante para ti, do Pac? Atual? Deixa eu ver. Eu acho que eu vou colocar... Outra pergunta aqui é... Acho que eu vou colocar dois jogos. Vou colocar dois jogos. Bom, nós estamos fazendo bons jogos, né? Nós temos bons jogos contra o Corinthians, bons jogos contra o Carlos Barbosa, mas acho que o jogo contra a Sorocaba aqui, a equipe foi muito determinada, né? Foi um jogo, acho que, muito disputado. No final, ali, eles colocaram uma pressão, nós conseguimos suportar, né? Colocaram uma pressão com o goleiro ali, nós conseguimos suportar, defender bem. E outro jogo, o Blumenau. O Blumenau, eu falo mais do meu lado pessoal ali, que eu acho que foi uma partida... Uma votação. Que eu... Foi destaque da partida. Foi diferente pra mim, ter sido destaque ali, ter representado bem, né? Vou colocar assim. Eu acho que foi uma partida acima da média. Não só minha, mas de toda a equipe, né? Já vendo pelo resultado. Pelo grupo, mas você também, como atuação individual. Mas como atuação individual, acho que pra mim foi mais marcante. Legal. Tem um rapaz aqui, não sei se você conhece, Duda Alexandre Júnior, que tá mandando uma pergunta aí. É verdade que o time do rachão está abalado após três derrotas seguidas? Que história é essa aí, Bruno? Olha de quem eu tenho que ouvir isso. Do Duda. Meu Deus do céu. Meu, time... Primeiro que era... O combinado era... Pagar churrasco, né? Ou pagar um salgadinho e tal, né? Mas nós ganhamos tanto, tanto, que os caras largaram. Os caras queriam trocar de time. E aí nós estamos dando um boi pra eles aí. Vê se eles... Tá certo. Começam a competir um pouco mais com nós. Bacana. Temos outra pergunta aqui do Michel Mareto. Barão, sabendo que Jamor Espato e Neguinho atualmente do Pato foram convocados pra seleção. Você espera ser convocado? Espera aí numa futura convocação? Cara, não sei. Acho que há muito tempo já não sou convocado e apesar de ter boas atuações, bons anos, competindo. Eu achei... Sei lá se eu não faço o perfil do treinador ou se não olha, mas acho que não... Não sei se eu devo esperar alguma coisa ou não. Prefiro fazer o meu trabalho bem e se um dia for reconhecido como uma convocação, amém. Se não, vou continuar fazendo meu trabalho também. Bacana. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui do torcedor. Que já foi, que já foi. Quem são os principais candidatos ao título da Liga? Esse ano? Ah, eu acho que, como sempre, os grandes investidores, né? O Corinthians vem investindo muito tempo, foi campeão em 2016, né? Sim. O Jack foi campeão no ano passado pela primeira vez, que é um time que investe desde sempre, né? Sempre brigando, né? Sempre chegando. Foi muito merecido o Tiflo, Carlos Barbosa, Sorocaba, né? Acho que os grandes investimentos aí são os primeiros, né? Depois vem o segundo pelotão aí, acho que o Pato crescendo muito, o Jaraguá, que sempre teve tradição, também tá bem, né? O Marreco não começou bem, mas tem um grande time. Acho que é uma das ligas mais equilibradas que tem, né? Com certeza. Então, se esses times grandes bobearem aí, derem uma vacilada, podem ser que podem cair antes do momento, como foi assim, né? O ano passado. Sim. Que foram caindo, e uma equipe que não era tida como favorita, que era o Açoeva, chegou no final. É isso aí. Uma outra pergunta. Que já foi. Qual o jogo mais marcante que você já teve com a camisa do Pato de Futsal? Afinal, né? Eu ia falar a pergunta fácil, né? Não tem como, né? Acho que afinal, todo mundo, ginásio abarrotado, né? Só de entrar, fizeram uma festa, né? Só da gente entrar ali pra aquecer, entramos ali antes também, a torcida já fazendo festa e gritando, e a semana toda foi assim, né? Falar, né? Todo o que envolveu, né? O clássico. Como a gente conhece, tipo, 50% da torcida, 70% pelo menos que vai ao ginásio, a gente já sabia como ia ser, né? Então, eles mesmo na semana, vamos, vamos, nós vamos conseguir, vamos com força e tal, não sei o quê. E aí, acho que um excelente jogo da nossa parte, depois, a emoção dos pênaltis, né? Pra no final, triunfo. É isso aí. Até aqui tem uma pergunta que vai no encontro, a gente passou um pouquinho, mas é, como que foi a reação do time, né? Depois do primeiro jogo, lá em Beltrão, né? Daquela derrota, o que muita gente comenta, a gente, o time até nem jogou mal, não foi um jogo ruim, né? Mas porém o placar, foi 4x1, né? E a gente perdeu, tinha que fazer ganhar em casa pra ir pros pênaltis, né? Como que foi a reação dentro do grupo? Como que vocês conversaram, como que vocês lidaram, né? Com aquela primeira derrota? Pra falar a verdade assim, a única coisa que teve foi uma discussão entre o Jamuro e o Neguinho, no vestiário, que são dois grandes amigos, então, ali a gente já viu, ah, em casa vai ser diferente, né? E por não ter jogado mal, por ter tido várias oportunidades até eles fazerem o 4x1, a gente sabia que em casa a gente ia entrar com a mesma determinação e seria diferente o resultado. Nós saímos de lá muito confiantes pro jogo em casa, né? E isso fez total diferença na semana, né? Na preparação pro jogo, né? Na nossa concentração, e que valeu depois dentro de quadro, né? Com certeza. Indo agora pras últimas perguntas, nós temos a Taça Brasil, né? Que vai ser disputada lá em Enxin, em agosto. Como que você viu essa separação dos grupos, né? Esse agrupamento, a chave do pato, né? É considerada bastante difícil, né? Enfim, como que vai ser a preparação? Como que vocês receberam notícias também, né? desse grupamento? Cara, primeiro que é uma... É uma honra jogar a Taça Brasil, né? Porque... É... Joga por mérito, né? Joga por mérito, né? Joga quem foi o campeão. E depois, dentro da Taça Brasil, nós já vimos que cada jogo vai ser uma final, né? Não tem... Não tem aquele joguinho mamão com açúcar, né? Que a gente fala. O time, teoricamente, que... que tem menos tradição, foi um time que jogou de igual pra igual na Supercopa, agora, disputando vaga da Libertadores, né? Certo. E... E vai ser difícil igual todos os outros jogos, né? A gente já pega... Parece que já saiu a tabela, nós pegamos o Jack, depois pegamos o Atlântico na casa deles, né? Então, o que que nós vamos... Esperar de um torneio desse é tentar se preparar da melhor forma, né? É tentar ganhar o máximo de força que a gente puder antes do campeonato, porque são jogos todos os dias, né? Isso eu acho que vai ser importante na nossa parte física e poder ter o elenco todo também dentro do campeonato, que é uma coisa que nós... Sofremos bastante com esse torneio, né? Que nós estamos sofrendo com isso, nós sempre temos dois ou três jogadores lesionados ou que não estejam lesionados, mas tem algum problema físico e eu sou um deles desde o começo e já machuquei na pré-temporada, né? Então, acho que a gente tem que tentar ter o elenco todo e da melhor forma possível para poder enfrentar essas equipes de igual para igual lá na Taça Brasil e jogando jogo a jogo, uma final por dia. Uma final por dia. É isso mesmo. Barão, então, para encerrar a nossa conversa, nosso bate-papo com o Ido, peço que você deixe uma mensagem final para o torcedor portobranquense, para todos que estão acompanhando a live aqui no Facebook, enfim, para você dar um abraço final. Para todo torcedor que continue nos apoiando, a gente tem visto como está o ginásio, jogo a jogo, quando a torcida vem para dentro da quadra, se torna diferente o ambiente para nós, nós nos estimulamos mais, nós ficamos mais motivados, ficamos mais competitivos, e essa boa campanha que nós estamos fazendo dentro da Liga Nacional e dentro da Série Ouro também se dá por conta disso, por conta do nosso torcedor. E pedir que continue, continue incentivando o time, acho que assim como todo trabalho, o incentivo do time não é só para o time, é um resultado positivo já da comissão técnica, já da diretoria, então que eles continuem nos apoiando e nos incentivando até o final do ano. Bacana, obrigado Barão, obrigado por ter aceito o convite, obrigado a todo o pessoal que nos acompanhou, obrigado também ao pessoal da Liga, por ter usado o suporte para a gente poder participar e ter a oportunidade de estar aqui, levando para o Brasil o Pato Futsal, levando o nome do Pato em cenário nacional. Então obrigado a vocês pela participação e um abraço.